Olá, galera! Vou mostrar uma bagunça pra vocês aqui de novo. Olha aí, ó. Caixa em cima da pia, caixa embaixo na entrada, os armários todos abertos. Na verdade, a gente tá partindo pra uma viagem de novo. Nós vamos agora pro Rio Grande do Sul primeiro. Nós vamos passar no Rio Grande do Sul, no encontro, no moto-acatamento de motorhomes e moto, né? E de lá em Condor, não sei a pronúncia correta, de lá nós vamos também pra Santa Catarina visitar uns amigos. Então, mais uma aventura aí pra vocês acompanhar com a gente e vamos ver como vai ser isso, tá? Então, gente, não se esquece de inscrever no canal se você não é inscrito. Tem gente que assiste, mas não se inscreve. A gente tá precisando daquela força pro canal crescer. Já dá aquele like, já faz o comentário que isso ajuda demais o nosso canal, tá? E conto com vocês pra ver essa aventura nova com a gente e viajar com a gente, beleza? Vamos com o vampo ao mar. Bom dia, galera. Tamo na estrada de novo. Acabamos de dormir no posto, tomamos café. Vamos continuar com o nosso destino. Nós estamos com uma estrada aqui bem ruimzinha, né, amor? A estrada ruim pra andar... Muito ruim que não tem terceira faixa, não tem nada. Ela é pedagiada, a estrada não está tão ruim, mas em compensação a gente praticamente não tem terceira faixa pra ultrapassar. Então, a gente fica meio devagar aqui na estrada. E o pedágio aqui não é muito barato não, hein? R$14,90 por eixo, né? R$14,90 por eixo. Então, os pedágio do Paraná não são muito baratos. Mas logo vamos chegar em Santa Catarina. Daqui a um tempo, estamos em Santa Catarina e o pedágio lá é mais importante. Mas, vamos que vamos. Vamos chegar lá hoje, Deus quiser, no nosso destino. R$14,90 por eixo. Estamos atravessando o rio Iguaçu. Isso! Bom, galera, chegamos aqui no moto-acampamento, segundo o moto-acampamento de Condor, no Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa parte aqui é a parte dos motorhomes. Aqui está a nossa pipoca. Em volta dela tem uma galera de Maringá, de São Francisco do Sul. Mas aqui, ó, é a ala dos motorhomes. Depois eu vou mostrar pra vocês a ala das motos. Gente, é muita moto, muita moto que tem aqui. De todo quanto é lugar, de todo quanto é jeito. Uma galera aqui bem animada, com show à noite. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho a parte de cima pra vocês. E depois a gente vai... Mais tarde eu vou lá embaixo. O negócio tá o fervo lá embaixo. Aqui, ó, motorhomes de todo lugar. Muito legal, gente. A galera aqui vem com tudo. Brucutu e Lindinha. Aqui, ó. O triciclo. Pessoal, todo... Ajeitando aí nos cantos. Olha aqui. Uma galera aqui também de triciclo. Aí depois eu vou filmar pra vocês a ala de baixo, tá? Que é muita gente, muito. Essa aqui é a parte mais tranquila. Mas as barracas estão todas lá embaixo. E com muita gente. Muita gente mesmo. Então... Olha lá. Do Burcutu. A gente pagou uma taxa de 30 reais. Mas... Incluso. Almoço, café e lanche. Aqui reunido, ó. Futuro motorhome da Inês e do Nivaldo. Ali a pretinha da Janete e Gabriel. Aqui um pessoal que a gente conheceu lá de São Francisco. E os homens, as mulheres aqui. Papiando e conversando um pouco. Não tão bebendo ainda, né? Mas já beberam bem, hein? Bebemos ontem. Hoje não. É isso. Só ontem que eles beberam, né? E aqui é o motorhome dos amigos lá de São Francisco do Sul. Bom, galera. Já que é o encontro, o moto-acapamento do Ardo trouxe a moto dele. Olha ali a moto dele. E ele vai desfilar lá no encontro. Lá tem as motos muito desfilar, gente. Muito. Mas vamos lá. Bom, galera. Eu vou mostrar pra vocês o que tá sendo isso aqui, tá? É uma verdadeira loucura. A gente tá de motorhome aqui em cima, ó. A parte de cima. E ali embaixo são as motos, as barracas. É muita gente. Muita gente mesmo. Aqui tem toda a estrutura, banheiro, tem chuveiro. As camisetas aqui do nosso amigo, da Janete e o Gabriel. Aqui é a moto do Eduardo, competindo com as motos ao redor. Tá competindo com a sua moto aqui, Eduardo? Não tem nenhuma da minha categoria. Ah, não tem? Aqui está a Janete e o Gabriel. Dois aí. Os amigos aqui. Eduardo aqui, com a moto dele, fazendo propaganda. Você ganhou algum concurso na sua moto, Eduardo? Tenho em primeiro lugar na minha categoria. Só tem ela, né? Só. Vou mostrar aqui um pouco. É muita barraca. Você está indo no chão de quem, Eduardo? É... Rocking... Condor. Rocking Condor? Rocking Condor. E é o pássaro? Pássaro vermelho. Ai, que mentira. Não, pássaro... Pássaro baiano. Bom dia, galera. Então, hoje, o segundo dia que nós estamos aqui no motocampamento, em Condor, no Grand do Sul, e eu vou dar mais uma filmada aí pra vocês verem hoje como que está. Como é o movimento aí pra baixo. O que tal, pessoal? Isso aqui é a lenda do motociclismo. A caverna do Brukutu. Então, foi legal. Achei assim, bem... Na entrada, nós pagamos 30 reais por pessoa, mas incluso café, almoço e janto. E a gente está se virando também, fazendo alguma coisinha aqui no Motorhome, né? Mas o preço super em conta. Muita gente, muita gente aqui do Brasil todo, Rio de Janeiro, Uruguai. Dizem que tem 3 mil pessoas. Passaram por aqui 3 mil pessoas. Realmente é um público bem grande. Mas muito legal. É diferente, mas legal. É do nosso estilo, né? Que a gente viaja no Motorhome, mas não deixa de ser bacana. Aqui está o Gabriel fotografando a galera. Tirando o pote de todo mundo. Que louco, galera. Esse aqui é o centro de eventos. Onde o pessoal coloca as bandeiras. Agora tem algumas pessoas que já estão tirando, colocando. Esse aqui é o barco do capeta. Para satisfazer a nossa vontade de tomar um capeta bem gostoso. Aqui eu vou pro Créu. O meu abraço. Cadê a sua moto, Eduardo? Aqui. Essa aqui é a sua? Ah! Olha a moto, Eduardo, aqui. Só ela diferente aqui, sozinha. E aí? 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 É uma parraquinha do lado da outra, é um povo todo animado E vou mostrar o outro lado pra vocês, tem mais aí É uma parraquinha, é uma parraquinha Vamos atravessar pro outro lado pra vocês verem como está do lado de cá também Vamos ao passo a passo Aqui é o atapamento predador Aqui é a escuderia dos lobos, Horizontina e Rio Grande do Sul Tem o Faz, o Motoclube O Motoclube é um motor muito grande O Motoclube é um motor muito grande Gente pessoal está desocupando nosso acampamento aqui, nós passamos dois dias aqui no acampamento e já estão desfazendo o acampamento, olha aqui Desmontando nosso acampamento que a gente passou três dias aqui Aqui está a Pipoca, ali ficou a Bonita do Nivaldo, ali a Pretinha da Jayete Gabriel Aqui ficou a Márcia e o Cabral, fizemos amizade com eles, um pessoal super bacana Ele é a Associação dos Motociclistas de São Francisco do Sul, Santa Catarina Cabral, Coiote da Ilha, São Francisco do Sul, ele representa esse pessoal aí, gente boa pra caramba E acho que amanhã a gente parte, vamos partir cedo que nós temos outro destino agora Então galera, se você acompanhou a gente aí nesse evento, não foi um evento tão longo né, eu fiz umas filmagens pra vocês verem Muito legal demais, conhecer esse mundo de motos né, porque a gente conhece mais a questão do motorhome Já deixa seu like, tem gente que assiste, mas não se inscreve, se inscreva, deixa aquele like, comenta nosso vídeo Tá, e o que você achou a diferença aí de moto e motorhome né, os motociclistas são muito animados Shows sensacionais por aqui galera, então valeu a pena Shows sensacionais por aqui